O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável de Manhoaçu, CMDRS, começou a semana com uma importante reunião. Ao meu lado, o vice-presidente Diego Raposo, ele que fala sobre os assuntos em pauta. Diego, uma reunião que contou aí com a apresentação de diversas demandas, necessidades que os moradores rurais estão tendo, principalmente em relação à saúde e estrada. Basicamente foi isso? É, exatamente. No dia de hoje a gente teve, a gente sempre fala da importância de ter a representatividade do poder público. E hoje a gente tinha a Kátia, que é da Secretaria de Saúde, e a presença dela foi muito importante, que os conselheiros aproveitaram para estar passando as suas demandas, principalmente na questão da área de saúde, sobre reclamações, desde atendimentos de urgência, emergência, também reclamações sobre obras, pedidos de obras, de obras que já estão em processo também para a continuação, de respostas também para a comunidade. E também aproveitando para falar sobre a máquina que o CMDRS está administrando, a reta escavadeira, que está fazendo limpeza de caixa de contenção nas comunidades, fez esse primeiro trabalho, agora vai estar sentando o secretário com a presidência do CMDRS, decidindo aonde vai ser as próximas comunidades que vão ser atendidas. Sempre priorizando os locais de mais urgência, locais também que já foram feitos trabalhos de patrulhamento, porque a caixa de contenção a gente sabe que ela dá esse amparo para estar preservando mais as estradas, com os patrulhamentos que foram feitos. Período de estiagem, um momento importante, um momento ideal para realizar esse tipo de manutenção. Exatamente, nesse momento agora, como já disse, os locais que as máquinas já foram passando, aproveitar para estar fazendo esse trabalho, que quando as chuvas chegarem, com certeza teremos esse prolongamento nas estradas melhores para estar circulando, principalmente áreas de transporte escolar, que para nós, no meio rural, é o principal, o transporte das nossas crianças, adolescentes para as escolas. Uma atenção com o calendário eleitoral, as recomendações que o Conselho fez para aqueles conselheiros que precisarão se afastar em razão da candidatura. Exatamente, foi falado também no começo da nossa reunião, desses conselheiros que têm esse desejo, e é muito importante que os conselheiros estejam entrando na política para estar lutando pelos direitos do povo, e o Conselho, por cuidado até mesmo com esse candidato, orientações que foram passadas de estar afastando, afastando do grupo, das reuniões, para ter até mais tempo também para estar se dedicando nesse processo eleitoral. O processo de três meses, como a gente foi dito, até na próxima reunião nossa, que vai ser no dia 1º de julho, eles poderão participar, mas a partir daí a gente pede esse afastamento dos movimentos do Conselho.